Música O profissional de nutrição desempenha um papel de extrema importância na sociedade, principalmente nos tempos atuais. O nutricionista busca promover uma melhor qualidade de vida para as pessoas através da alimentação, tanto individual quanto coletiva. O curso de nutrição da Unifatese tem como objetivo formar profissionais que prezem pela melhoria de saúde das pessoas, criando hábitos alimentares, assim como também promovendo a qualidade dos alimentos dentro de restaurantes e refeitórios. São várias as áreas de atuação do profissional de nutrição, entre elas hospitais, indústrias, clínicas particulares, SPAS, administração de serviços de alimentação, consultorias, desenvolvimento de pesquisas, entre outras. Em nosso curso de nutrição, você vai ter acesso a disciplinas e conteúdos atualizados com as melhores práticas do mercado e professores com formação acadêmica e profissional. Todo esse conhecimento vai servir para você ampliar seu horizonte profissional e te ajudar a conquistar seu diploma de ensino superior. Realize seu sonho! Torne-se um profissional de sucesso na área de nutrição. Venha para a Unifatese! Tchau!